Música Só quem sabe o valor de um abraço Quem abriu os braços e ninguém abraçou Só quem sabe o valor de um carinho Quem se sentiu sozinho e ninguém ligou Só quem sabe o valor do tempo Quem não teve tempo de se despedir Só quem já perdeu sabe o que sofreu É sempre assim E se a dor do outro não doer em mim Sou eu que tô doente Incensível Indiferente Se a alegria alheia não me faz feliz O fraco sou eu Pelo amor de Deus Seja diferente Só quem sabe o valor de um pão Quem em suas pão não teve o que comer Só quem sabe o valor do colchão Quem já dormiu no chão sem ter o que fazer Só quem sabe o valor de um amigo Quem procurou abrigo e não o encontrou Só quem sabe o amor de um pão no chão sem ter o que fazer Só quem sabe a dor é quem suportou É sempre assim E se a dor do outro não doer em mim Só quem sabe o amor de um pão no chão sem ter o que fazer Só quem sabe o amor de um pão no chão sem ter o que fazer E se a dor do outro não doer em mim Sou eu que tô doente Insensível Indiferente Se a alegria alheia não me faz feliz O fraco sou eu Pelo amor de Deus Seja diferente Pelo amor de Deus Seja diferente Seja diferente